Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Eu estou aqui com a minha gachorra. A cachorra que é gata e também cachorra. Ela aprendeu a ser gata com os meus gatos. A Camila Lenda! A Camila Lenda! Esse é um vídeo que pra mim não é muito legal de fazer porque eu não gosto de falar de morte. Então, eu vou tentar abordar do jeito mais leve o possível. Isso não quer dizer que eu estou desrespeitando a rainha, tá? Tem uma diferença. Ai, é um assunto pesado. Ai, não sei, não sinto confortável. Mas é o meu trabalho, né? Falar de o legado eterno de Betinha. Pois bem, vamos lá. É o seguinte. Aconteceu o funeral da rainha. E a gente sabe, como eu falei no ano passado, que muitas coisas vão acontecer depois do falecimento da rainha. Esse momento chegou. Muitas coisas aconteceram. E foi difícil de acompanhar. É por isso que eu estou aqui. Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Correspondente do ecossistema Moreiru. Que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. E aí segue todas essas redes. Sinta um brilho diferente, ó. Ó, tomar conta do seu corpo. É você se tornando um cristal para que seu brilho continue iluminando e mantendo o nosso ecossistema. Assim como o sol para a terra. Nossa. Veio aí a notícia que, pelo menos assim, eu acho que muita gente aqui do canal não queria ouvir, né? A rainha faleceu. A gente vai retomar aqui os momentos marcantes de todas as cerimônias. Além dos momentos, teremos os detalhes. Como foi o cronograma de cerimônias, de acordo com o plano secreto que, ano passado, eu estava fazendo vídeo sobre. Charles é rei. Ainda não coroado, mas rei. Quando será a coroação? Todas essas coisas ficaremos sabendo nesse vídeo. Tudo começou no dia 8 de setembro, quando saiu a notícia de que Betinha estava com a saúde sendo observada de perto. E também a família dela foi convocada para estar presente ali nesse momento de saúde fragilizada. Abre aspas. Após uma avaliação nesta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de sua majestade. E recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha permanece confortável e em Balmoral. Declarou o Palácio de Buckingham para a comunidade. De manhã. E aí foi todo mundo pra lá, né? Os quatro filhos da rainha. Príncipe Charles. Andrew, Anne, Edward. William, neto. Harry, neto. E Meghan, neta postiça. Junto com Kate Middleton. Abre aspas. O Palácio não divulga boletim sobre a saúde da rainha, a menos que seja algo significativo. E quem falou isso foi o analista da família real, o Robert Hortman. Isso ele falou pra BBC. É importante destacar que a saúde da Betinha não estava lá essas coisas, né? Não estava no auge. Tudo bem que ela tinha 96 anos. Espera-se que ela tenha uma saúde mais delicada. Mas desde outubro do ano passado, a saúde de Betha foi motivo de preocupação. Isso porque foi revelado posteriormente que ela passou uma noite hospitalizada para realizar exames médicos que nunca foram detalhados até hoje. Depois disso, o comparecimento dela a eventos públicos da coroa foi ficando cada vez mais escasso. Isso porque ela já não estava caminhando muito bem, inclusive precisando de uma bengala para auxiliar na locomoção. O evento que deixou todo mundo mais preocupado com o estado de saúde da Betha foi justamente dois dias antes de seu falecimento, no dia 6 de setembro. Na cerimônia de nomeação da nova primeira ministra do Reino Unido, Liz Truss, a diferença maior dessa cerimônia é que, diferente das outras, ela aconteceu em Balmoral e não no Palácio de Buckingham, onde todos os antigos premiers foram convocados. Outro evento que Betinha também foi substituída, dessa vez em maio de 2022, foi a abertura oficial do Parlamento do Reino Unido, que quem compareceu em seu lugar foi o Príncipe Charles, na época, que agora é rei. Inclusive, no Jubileu de Platina, que comemora os 70 anos de reinado de Betinha, que inclusive teve cobertura aqui no canal, vou deixar aqui para você assistir, até nessas festividades voltadas para ela, a participação da rainha também foi reduzida. E mesmo assim, ela ainda teve que cancelar uma missa que ocorreu durante o Jubileu em sua homenagem. Para acrescentar nessa lista de preocupações sobre a saúde da Betinha, vale dizer que ela pegou Covid em abril de 2022 e, um ano antes, em abril de 2021, teve o falecimento do Príncipe Philip, que com certeza debilitou a Betinha emocionalmente. E a gente sabe que, quando o mental não está bem, não adianta o resto da vida estar tudo de boa, porque sempre afeta. Sem se contar que tivemos estresses, vários estresses, causados pelo casal. Cabelo de Fogo Real, o Harry, o Príncipe Harry, e a Neguinha. Eu já alterei o tom de voz para anunciar. O vídeo descascando, toda a pataquada desses dois. Olha, eu elaborei teorias com a Camila, que é a minha massagista aqui em BH. Inclusive, vai lá na Camila, porque lá tem desconto Moreiro 10. Vou deixar aqui o arroba dela. Ai, gente, eu amo a Camila, porque eu vou lá, além de fazer a massagem, e ela faz várias. Drenagem linfática, relaxante, bioenergética. Me deixa... Zen, a gente conversa sobre várias pautas de vídeo. Essa aqui é uma delas. Além desse casal, também teve o Príncipe Andrew, que é um podre que arruinou a carreira dele. E como era o filho favorito da Betinha, eu acho que isso deve ter dado um desgosto tão grande para a Beta. Que olha, sinceramente, viu? O homem foi forçado a abandonar a vida pública. Teve seus títulos retirados, porque ele se envolveu numa lama. Um esquema tão podre. Só pra você ter, assim, uma noção, jogar pra baixo aqui, pra você ver o tamanho da merda que ele se enfiou. O amigo dele era o Jeffrey Epstein, que foi acusado de explorar sexualmente de menores de idade. Voltando aqui ao assunto, deu pra ver que a saúde de Beta, tanto física quanto mental, não tava lá essas coisas, né? E aí chegou o dia 8, a BBC suspendeu totalmente a programação comum, normal, pra noticiar apenas coisas relacionadas à rainha. Vale destacar que o programa BBC News Special estava sendo apresentado pelo Rio Edwards, que estava usando um terno escuro com uma gravata preta. Essa é a etiqueta da rede, BBC, para os momentos em que um membro da família real morre. Quem notou, notou, e quem notou, notou, estava ainda mais preocupado. Até que chegou a notícia que ninguém esperava. Pelo menos não eu, né? Tudo bem que a Betinha tinha 96 anos. Foi noticiado em vários canais, inclusive no Twitter, que a rainha morreu em paz em Balmoral. E já noticiou, inclusive no Twitter, junto, que o rei e a rainha, com sorte, ficariam em Balmoral até o resto do dia, e no dia seguinte voltariam para Londres. Depois disso, começou a London Bridge, que é uma operação, um protocolo, elaborado, inclusive, junto com a rainha, sobre quais seriam os próximos passos depois do falecimento dela. Vale lembrar que todas as informações que eu vou trazer aqui é para comparar como o plano foi elaborado e como, de fato, as coisas ocorreram. Ou seja, tudo que eu falar aqui que estiver no tempo futuro é relacionado ao plano que não havia sido colocado em prática, porque estamos falando da última atualização dele, que aconteceu em 2021. Primeiro de tudo, o secretário particular da rainha é quem vai receber a informação primeiro e também será o responsável para divulgar essa notícia ao primeiro-ministro. Depois disso, os 15 países que Betinha também atua como chefe de Estado serão informados sobre falecimento. Depois desses 15 países, outras 36 nações e líderes da comunidade das nações também receberão a notícia. Depois que os integrantes da comunidade das nações recebem essa notícia, é a vez do Palácio de Buckingham de colocar o aviso na portaria. E aí entra a BBC e outros veículos de comunicação interrompendo toda a sua programação normal para noticiar tudo que for relacionado à rainha. Além disso, os apresentadores devem usar roupas pretas em respeito ao falecimento. Às 11 horas em ponto, os sinos do Big Bang serão tocados e a nação fará silêncio, enquanto o caixão será levado para a abadia de Westminster, que deve receber cerca de 2 mil convidados para a cerimônia religiosa. Após esse evento, o caixão será levado para o castelo de Windsor, em seguida para a Capela de São Jorge, onde a rainha deve ser enterrada. Mas não pense que vai ser um processo rápido, direto, como eu citei, não. Eu só estou dando um panorama geral. Por quê? 4 dias após a sua morte, o caixão da rainha será levado do Palácio de Buckingham para Westminster Hall. Em Westminster, ele fica por mais 4 dias, para que o rei Charles, sua família e outros dignatários prestem suas homenagens. E, homenagens prestadas, as portas serão abertas para o público prestar suas homenagens. É importante destacar que Charles já se torna rei no mesmo dia, e também fará uma transmissão ao vivo com seu primeiro discurso oficial como rei. Essa ascensão do Charles ocorre no período de 24 horas após a morte da rainha, e será proclamada pelo Conselho de Ascensão. Outra coisa é que a leitura dessa proclamação será seguida de uma salva de 41 tiros de canhão no High Park, e 62 tiros na Torre de Londres. É importante aqui fazer uma distinção entre ascensão e coroação, que vai ocorrer na Abadia de Westminster. Até porque tem 900 anos que a cerimônia é realizada lá. Só que a coroação leva mais tempo. Por exemplo, a rainha Elizabeth II ascendeu ao trono em fevereiro de 1952, mas só foi coroada em junho de 1953. Agora que a gente entendeu qual era o protocolo, vamos ver como, de fato, aconteceu a instauração desse protocolo. Teve uma nota divulgada nas redes sociais da Família Real em que Charles fez seu primeiro pronunciamento. Abre aspas. A morte da minha querida mãe, a majestade e rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para os membros da minha família. Nós lamentamos profundamente o falecimento de uma querida soberana e uma mãe que foi muito amada. Eu sei que a perda dela será muito sentida no país, na Commonwealth, a comunidade das nações, e por incontáveis povos ao redor do mundo. Durante esse período de luto e transição, minha família e eu encontraremos conforto no respeito e o afeto que a rainha tinha. No dia seguinte, sexta-feira, dia 9 de outubro, Charles fez seu primeiro discurso como rei. Ainda no dia 9, também tivemos o famoso God Save the King, cantado pela primeira vez desde 1952. Gente, o Charles é rei. Vamos tomar um momento aqui para abafar o fato de que ele não é só rei, como a Camila se torna rainha consorte. Eu imagino que a Betinha deve estar muito amargurada, seja lá onde ela estiver, porque ela não queria que isso acontecesse, né? Ninguém quer. Quem é fã desses dois, meu Deus? O Charles nunca teve o carisma o suficiente para ser rei, porque, no final das contas, é isso. É uma figura de poder. Então tem que ter muito carisma ali. Não necessariamente eles têm poder, de fato, nas mãos. Eles não têm grande influência na política, e sim na imagem do Reino Unido, dentro do cenário político. Ó, vamos ser sinceros, Charles e Camila não têm sal. Uma coisa que parece ter muito sal é esses dedos de linguiça dele, que deram o que falar, o povo fecha a cota sim, e torna ainda mais difícil olhar para a cara do Charles e sentir simpatia, né? Sem se contar que, tudo bem, ele está em período de luto, isso mexe muito com os ânimos, mas o povo não perdoa, e o comportamento do Charles tem rendido bastante assunto. Além do episódio da caneta que o Charlito ficou bem estressado, vejamos aqui, completando nove dias de reinado, ele também foi vaiado durante uma visita ao país de Gales, e não somente demitiu, segundo The Guardian, cem funcionários que trabalhavam na Clarity House, que era a ex-residência oficial dele. Não só a morte da rainha traz mudanças sobre quem vai carregar a coroa agora, mas também traz alterações na linha de sucessão. Por exemplo, a monarquia do Reino Unido segue a regra da primogenitura, que determina que o primeiro filho do monarca, que morreu ou abdicou, tem direito ao trono. É por isso que os filhos do William, agora príncipe, aparecem na linha de sucessão antes do Harry, que é filho também do príncipe Charles. E um fato interessante é que, até 2015, os homens tinham preferência e ficavam à frente das mulheres na lista, mesmo tendo nascido depois. Mas, Betinha mudou isso. Eu tô mais distante aqui, porque agora que eu vi que a câmera tava com o zoom, por isso que minha cara tava aqui, ó. Mas, parou de gravar, eu arrumei isso e voltei. Apesar da renúncia do príncipe Harry, como membro sênior da família real, ele segue na linha de sucessão, porque isso é um direito, que não pode ser revogado. Só pra gente entender melhor, pra ilustrar aqui, essa linha aqui de sucessão, acontece da seguinte forma. O rei Charles é o que ocupa o trono nesse momento, e depois vem, em primeiro lugar, o príncipe William, e aí, de acordo com a ordem de nascença, o príncipe George, a princesa Charlotte, o príncipe Louis, pra chegar no Louis, vai ser muito difícil, tem que acontecer muita coisa, espero que não aconteça. Porque depois dele, vem o príncipe Harry, e aí, seu filho, o Archie, depois a Lilybeth, e aí sim, que passa, pro príncipe Angel, que, nossa senhora, não pode chegar nele. Caso não chegue nele, aí tem a princesa Beatrice, e a filha dela, a Sienna Elizabeth. Deve ser legal, pra Sienna falar, ai, tô na linha de sucessão, né? A gente não tá. Também, não sei se eu queria estar, porque, nossa, deve ser um trampo, que Deus me livre. É mais legal, tá na linha de sucessão, do que, de fato, ter a chance concreta, de ascender ao trono. Penso assim. E assim, o Charles, 73 anos, agora que ele vai começar, a trabalhar na vida dele, vê se pode. Aí, você deve tá se perguntando, assim, que que o Angel tá fazendo aí? Tal qual o Harry, que revogou, né? Nem se a pessoa, cometer crimes, ela pode ser excluída da linha de sucessão. O único motivo, pelo qual uma pessoa, sai da linha de sucessão, né? Deixa de ser herdeira, é se ela morrer, ou, assumir como monarca, e abdicar do trono. A gente rezando, por Charles fazer isso, e deixar o William ser rei. Ai, gente, ia ser tudo, imagina? Ou, em último caso, se o parlamento, criar uma lei, especial, para lidar, com tal situação. E é por isso, que o Angel segue na linha. Quem teve o título alterado, foi também Lady Kate, que agora é conhecida, como princesa de Gales. Chique, né? Tal qual, a Diana. O príncipe William, que era o duque de Cambridge, agora se torna, o príncipe de Gales, que era o título do pai dele. Nessa meiuca aí, também pode colocar, o título de duque da Cornualha, para ele também, tudo tal. E claro, né? Queria esquecer, deixa abaixo, mas a Camila agora, é rainha com sorte. Que desgosto. Após a morte da rainha, começaram, então, os eventos reais, relacionados, ao plano London Bridge. No dia 11 de setembro, um domingo de manhã, o caixão com o corpo da rainha, saiu do castelo de Balmoral. E o cortejo, foi feito em três cidades, que é Balater, Aberdeen, e Dundee, para que os súditos, pudessem prestar suas homenagens. Aqui a gente já tem uma diferença, porque esperava-se, que a rainha, viria a falecer, no palácio de Buckingham. E aí, depois o caixão, foi para Edimburgo, e passou a noite, na sala do trono, do palácio de Hollywood. Parece Hollywood, né? Mas é Hollywood. Já no dia 12, segunda-feira de tarde, o rei Charles, seguiu o caixão, a pé, junto com os irmãos, e o cunhado, até a catedral de St. Gilles. A família real, fez uma vigília, e o público, até pôde se aproximar. Nesse dia, o príncipe Harry, fez um discurso. Referiu-se, a rainha, como uma bússola, para muitos, e também disse, que é eternamente grato a ela. Abre aspas, Vovó, esse momento, da partida final, nos traz grande tristeza. Mas sou para sempre grato, por todos os nossos, primeiros encontros. Desde as minhas memórias da primeira infância com você, passando por lhe encontrar pela primeira vez como minha comandante-chefe, até quando você encontrou minha querida esposa e abraçou seus bisnetos amados. Fecha aspas. Olha, Harry, sabe qual foi a pior decisão que você podia ter tomado? É, nos últimos anos de vida da sua avó, sem querer, arranjar essa pataquada, diabo de cá, esperar essa mulher falecer, meu filho. Nossa senhora! Ai, eu vou te descascar tanto cabelo de fogo real. No dia 13, na Escócia, o caixão da rainha foi da catedral de St. Gilles para o aeroporto de Edimburgo. E de lá, saiu para a estação da Força Aérea Real de Northolt, de avião acompanhado pela princesa Anne. E aí, o caixão chegou em Londres por volta das 19 horas e seguiu em direção ao Palácio de Buckingham, onde ele foi recebido pelo rei Charles e a rainha com sorte Camilla. E de lá, ele seguiu para Bow Room. No dia 14 de setembro, o corpo da rainha foi transferido do Palácio de Buckingham para o salão de Westminster, Westminster Hall. E aí, houve uma procissão em que o caixão foi acompanhado por um desfile militar e também pelos membros da família real. Detalhe que o público pôde acompanhar tudo isso pelas ruas de Londres. E depois que o caixão foi depositado em Westminster, ele ficou em cima de uma plataforma elevada chamada de catafalco e sobre o caixão havia a coroa, o orbe e o cetro da rainha. Em volta do caixão, cada canto da plataforma em que ele foi colocado era guardado por soldados. E aí, nesse dia, um dos encarregados de guardar o caixão caiu e o pobre teve que ser socorrido, coitado. Você imagina por quanto tempo esse homem não estava lá. E a partir do dia 15 começaram os quatro dias de velório, dessa vez público, que aconteceu no salão de Westminster. A fila estava literalmente quilométrica. Teve um dos dias que a fila atingiu oito quilômetros de comprimento. E aí, ela teve que ser interrompida porque, gente, oito quilômetros é demais. Entre essas pessoas estava David Beckham que aguentou ficar doze horas nessa fila. Infelizmente, não foi um clima assim, tranquilo e de paz porque no meio desses dias aí teve um incidente de um homem que foi detido depois de correr em direção ao caixão da rainha. E aí, segundo The Guardian, que é um jornal britânico, ele saiu da fila e conseguiu atravessar a área isolada onde estava o caixão. E aí, rapidamente, os guardas que estavam no local conseguiram deter ele. Esse homem foi identificado como Muhammad Khan. Todo esse esforço foi para chegar próximo ao caixão, remover o pano que cobria o caixão para se certificar que a rainha estava realmente morta. E assim como dizia o protocolo, o dia do funeral, dia 19 de setembro, foi decretado feriado nacional. E aí, Londres se organizou para a maior operação policial da história do Reino Unido porque foram 10 mil agentes além da ajuda das forças armadas britânicas para garantir a segurança de todos. Ainda assim, o homem conseguiu fazer isso, né? Vamos agora de passo a passo do funeral da rainha porque às 6 e meia da manhã de lá, que era 2 e meia aqui da manhã em Brasília, o salão no palácio de Westminster que tinha o caixão da rainha Elizabeth fechou as portas para o público. E aí, às 8 da manhã de lá, que era 4 horas da manhã no horário de Brasília, os convidados, entre eles, os líderes de estado de centenas de países começaram a entrar na abadia de Westminster onde aconteceria o funeral. Às 6 e 35 do horário de Brasília, 10 e meia de lá, os carregadores levantaram o caixão do catafalco, a plataforma onde ele estava, desde quarta-feira e o levaram até uma carruagem. E às 10 e 44, 6 e 44, horário de Brasília, a carruagem da marinha real partiu em uma processão curta até a abadia de Westminster, acompanhada por 142 militares. Vou falar aqui, não vou ficar repetindo o horário de Brasília, não, só subtrai quatro horas e aí dá tudo certinho. Às 10 e 52, a carruagem chegou ao portão oeste da abadia de Westminster, seguiu a pé por seu filho mais velho e sucessor rei Charles III e os outros membros da realeza. E aí os carregadores levantaram o caixão e o levaram para dentro da abadia. Às 11 da manhã, 7 horas da manhã aqui em Brasília, o decano de Westminster, David Hoyle, oficializou a cerimônia fúnebre, na qual o arcebispo de Canterbury e líder espiritual da igreja anglicana Justin Welby pronunciaram o sermão. Quase meio-dia, 11h55, teve o Last Post, que é um toque de corneto usado em funerais e cerimônias militares, seguido por dois minutos de silêncio por todo o país. Meio-dia em Londres, acabou a cerimônia com o hino nacional tocando e também uma composição musical de luto. Meio-dia e 15h, a carruagem transportou o caixão até o Wellington Arch e o High Park Cunha, que fica perto do Palácio de Buckingham, a residência oficial do monarca em Londres. Nessa parte, a família real e os membros das Forças Armadas dos países da Comunidade das Nações acompanharam o cortejo ao som do sino do Big Bang tocando e também de tiros de canhão, que ainda foi de acordo com o protocolo. À uma da tarde, em Londres, o caixão chegou ao Wellington Arch e foi levado para um carro fúnebre que transportou até o castelo de Windsor ao oeste de Londres. Duas horas depois, esse carro fúnebre chegou ao Windsor e seguiu para o castelo pela avenida Long Walk. Uma hora depois, às quatro da tarde de Londres, a cerimônia fúnebre começou na capela de São Jorge com a presença da família real, líderes dos países da Commonwealth e funcionários do serviço da rainha. E depois de 45 minutos, o caixão foi colocado no panteão real. Às sete e meia da noite, o sepultamento da rainha Elizabeth aconteceu em uma cerimônia privada na capela de São Jorge, onde já estavam enterrados os corpos do pai dela, o rei George VI, da rainha mãe Elizabeth e as cinzas da irmã Margaret. E o caixão do marido da rainha Elizabeth, o príncipe Philip, também será levado para esse local. Um detalhe um tanto quanto tocante é que nessa despedida da rainha, no dia 19, os cachorros, os corges da rainha e também o pônei participaram da cerimônia. E caso você esteja curioso, sobre quem vai cuidar dos corges da rainha, o encarregado ficou o príncipe Andrew, tentando limpar a barra dele a todo custo, mas não vai adiantar não. Mais tocante do que a presença dos corges e do pônei foi o choro da princesa Charlotte, porque ela não segurou as lágrimas quando viu o caixão ser colocado dentro do carro. Sabendo que a rainha era apaixonada por cavalos, a princesa Charlotte foi com um broche de ferradura em homenagem à rainha. Um número que me deixou um tanto quanto assustado foram que cerca de 500 chefes de estados e dignatários estrangeiros compareceram ao funeral. Além disso, tinha membros de famílias reais da Europa, presidente dos Estados Unidos, líderes da comunidade das nações e alguns líderes mundiais também. Inclusive, um deles resolveu prestar homenagens à rainha, mas foi incapaz de prestar uma homenagem pelas vítimas do Covid, mas enfim. No dia 29 de setembro, mais de 20 dias após o falecimento da rainha, foi divulgada a causa da morte e no atestado disse que a rainha morreu de causas naturais. Eu não sei se você sabia, nem eu sabia, não fazia ideia de que as abelhas também recebem o comunicado da morte da rainha? Isso porque tem um apicultor real que mantém a tradição secular de dar a triste notícia às colméias que ficam nos terrenos do palácio de Buckingham e também da Clarence House. E tem toda uma metodologia, tá? Abre aspas, você bate em cada colméia e diz, a senhora está morta, mas não vai embora, seu novo mestre será bom com você. Gente, achei muito fofo, deve influenciar no mel, né? Outro detalhe curioso é que o caixão sempre é carregado por pessoas e não cavalos. Essa mudança foi feita porque lá no funeral da rainha Vitória, os cavalos não reagiram muito bem a um dia extremamente frio e acabou que o caixão da rainha quase caiu. E aí, para evitar acidente, é melhor confiar na mão de humanos mesmo. Tanto que, no funeral do rei George, que foi a última vez que teve uma cerimônia desse tipo, 138 homens estavam encarregados da função de carregar o caixão. Outro detalhe que não deve ter passado em branco para quem estava assistindo foi a coroa imperial, né? Que é provavelmente a joia mais conhecida das joias da coroa e que está do mundo. Que é uma coleção de dezenas de milhares de pedras preciosas. A bicha é quase completamente toda cravejada. Tem 2.868 diamantes, 273 pérolas, até embaixo da safira lá de cima tem pérola, tipo, por baixo. E aí, tem 11 esmeraldas, 5 rubis. Além disso, tem o diamante Cullinan 2 de 317 quilates, que é essa bitela desse diamante que fica próximo da base, que é o maior diamante lapidado já encontrado. Também tem a joia mais antiga da coleção real, que é a safira, que fica lá no topo, que foi usada em um anel pelo rei da Inglaterra no século XI, o Saint Edward, o confessor. Não pense que acabou por aí, porque ainda tem mais joia, porque tem o rubi do príncipe negro, que dizem que ele foi usado em 1415, durante a guerra dos 100 anos, pelo Henrique V, na batalha de Edincourt. Nossa, é muita tradição, né? E problemáticas colonialistas envolvidas na joia mais conhecida do mundo. E mesmo sendo, ou por ser a joia mais conhecida do mundo, não existe um número fixado para descrever o valor dessa coroa. Isso, quem disse, foi um especialista em um documentário da BBC, dizendo que a coleção de todas as joias ali na coroa vai muito além do valor monetário. tem muita história envolvida, mesmo que problemática. Ainda assim, é história. Apesar de ter muita pedra, a coroa pesa um quilo. Eu não achei tão pesada assim, mas a rainha até já falou sobre o peso da coroa, dizendo que, abre aspas, você não pode olhar para baixo para ler o discurso, você tem que erguer o discurso, porque se você fizesse isso, o seu pescoço quebraria para sustentar o peso da coroa. E essa coroa foi feita em 1937 para a coroação do rei George. Como você deve ter percebido, foram muitos dias de cerimônia para o funeral da rainha, né? Ao todo, foram 11 dias de eventos reais, até que a rainha fosse de fato enterrada. Assim, né? A gente sabe que para aguentar 11 dias não pode ser qualquer caixão, e não foi mesmo. Esse caixão em específico foi feito de carvalho inglês e forrado com chumbo e pasme, ele já havia sido fabricado há 30 anos atrás. Imagina você saber o caixão que vai ser enterrado? Ah, gente, eu não gosto de pensar nisso, não. Dentro desse caixão também é um caixão interno de madeira coberto com chumbo e depois ele é colocado dentro de um caixão externo, ou seja, é um caixão com capa e contra capa. Isso tudo é para barrar a entrada de oxigênio e também da umidade. E aí cria um ambiente hermético em que não é entrada de ar para conseguir durar 11 dias de todas essas cerimônias reais. Todo esse esquema para fazer com que o caixão seja hermético é para poder preservar o corpo que está ali dentro e pasme, um corpo dentro desse caixão pode ser preservado por até um ano. Quem fez esse caixão foi o Henry Smith que foi o responsável pelo caixão do Fred Mercury e também pelo caixão do Jimi Hendrix. E não só a Rainha Elizabeth II como também a Rainha Elizabeth I o Rei Charles II a Rainha Vitória e a Princesa da Hiena também foram enterradas em um caixão de chumbo. E esse meus amores foi o vídeo para inaugurar a temporada de cobertura de eventos da família real porque a gente vai ficar sabendo todas as maiores polêmicas e tretas relacionadas a ascensão de Charles e como isso altera toda a ordem da família real. E aí eu queria saber se da sua parte caiu a ficha de que a Rainha faleceu porque ainda tem muita coisa para acontecer até a moeda vai mudar. A minha ficha para ser bem sincera ainda não caiu. Minha mãe no dia que isso aconteceu ela me ligou chorando abaladíssima com a morte da Rainha. Eu fiquei preocupado com como eu ia conseguir falar disso tudo e eu queria saber qual foi a sua reação tá Cristal conta aí para mim nos comentários a Betinha que ela descanse em paz porque o novo rei vai dar trabalho mas Beta foram muitos anos de reinado 70 descansa minha filha tá descansa em paz seu eterno descanso eu vou ficando por aqui agradecendo a sua companhia e te espero no próximo vídeo neném Tchau